Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre dinâmica de grupo, que é uma coisa que vocês gostam muito de utilizar, essa ferramenta no seu trabalho. E aí eu vou apresentar para vocês aqui cinco atitudes, que se você aplicar, você vai ter muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, na realização dos seus trabalhos com dinâmica de grupo. Inclusive, se você realizar o seu trabalho online, sim, dá para ter muito sucesso fazendo aulas, palestras, treinamentos no online e utilizar a dinâmica de grupo. E essas cinco atitudes vão te ajudar. Então acompanha, papel e crédito na mão, resiste isso aí. Se você gostar do conteúdo, encaminha para outros professores também que vão se beneficiar desse conteúdo. Então, simbora! A primeira atitude para que você possa ter sucesso na aplicação das dinâmicas de grupo é você ter foco com a temática. Eu já vi muitos professores se embananando, se atrapalhando quando eles pegam a dinâmica, qualquer uma, eles escolhem aleatoriamente e aplicam na sua aula, na sua palestra, no seu treinamento, uma coisa aleatória, sem fundamento, totalmente desconectado do conteúdo. É muito importante que você, primeiro, tenha consciência. Qual a temática que você está trabalhando com aquelas pessoas? Qual é o objetivo que você quer alcançar com essas pessoas? E aí você vai escolher uma dinâmica de grupo que se encaixe perfeitamente com aquela situação. A não ser que, por exemplo, seja uma dinâmica de quebra-gelo, digamos que o seu objetivo com a dinâmica de quebra-gelo é você gerar entrosamento, fazer com que as pessoas se desarmem, que elas fiquem alegres, fiquem à vontade para começar o seu trabalho. Então, a de quebra-gelo não necessariamente está relacionada com algum tema específico, mas ela, de fato, tem um objetivo, que é fazer com que aqueça aquele momento e as pessoas estejam preparadas para o trabalho que vai acontecer. Então, seja, veja qual é o objetivo, veja qual é a temática que você vai desenvolver, e aí você escolhe a dinâmica certa para aquele momento, tá ok? Então, assim fica muito mais profissional o seu trabalho. Segunda atitude que você precisa para que tenha sucesso com as dinâmicas de grupo é planejamento. Planejar bem o roteiro da sua aula ou o roteiro do seu treinamento. Não importa quanto tempo você vai estar com as pessoas, pode ser somente uma hora ou quatro horas, um dia inteiro, um final de semana ou o ano inteiro que você vai estar com essas pessoas. Tudo tem que ter organização, tem que ter planejamento, você tem que ver o roteiro do que você vai desenvolver com essas pessoas ao longo do tempo. Se você tem muito pouco tempo com essas pessoas, vai ser simplesmente só uma palestra de uma hora, você tem que ter organização para quê? Para ser objetivo, sucinto, e você chegar ao ponto do que é importante falar naquela uma hora. Então, se você for usar uma dinâmica, tem que ser uma dinâmica muito rápida, muito objetiva, que vai ajudar naquela hora você a apresentar o seu conteúdo. Agora, a dinâmica não pode tomar todo o tempo. Se você vai ficar um dia inteiro com aquelas pessoas, elabore um roteiro, começo, meio e fim, o que é que você vai trabalhar, desenvolver ao longo do dia. E quais são os momentos que você vai utilizar a dinâmica de grupo de forma estratégica para não parecer uma coisa muito também aleatória, desconecta. Não, as dinâmicas têm que ser bem encaixadas, têm que ter o objetivo certo em cada um dos momentos. Se você vai passar o ano todo com aquelas pessoas, então, quais são os assuntos que você vai desenvolver ao longo dos meses e de que forma as dinâmicas de grupo podem te ajudar. Não necessariamente você precisa aplicar em todas as aulas, em todos os encontros, mas em alguns encontros estratégicos que você quer te dar mais impacto, mais impacto você pode utilizar a dinâmica. Então, planeje, organize o seu roteiro, não faça de forma aleatória. Quando você planeja, quando tudo é muito bem estruturado, você vai ter muito mais sucesso, vai impactar melhor as pessoas utilizando essa grande ferramenta. Terceira atitude para ter sucesso com as dinâmicas de grupo presenciais e online é você exercitar a empatia, o carisma. A dinâmica de grupo é o momento perfeito para você se conectar com as pessoas. É o momento onde elas vão poder participar, elas vão poder expressar suas opiniões, suas emoções. E você tem que estar ali 100% presente naquele momento, gerar empatia, ouvir as pessoas, mostrar que você realmente se importa com elas, que a participação delas é fundamental. Então, gere essa empatia. E como é que você gera empatia? Ouvindo, colocando oportunidades para que elas se expressam e a dinâmica de grupo é perfeita para isso. Então, você tem que ser empático, você tem que gostar de pessoas, você tem que se envolver, se conectar com as pessoas. Não adianta tentar fazer a dinâmica por fazer. Sabe aquela coisa fria, aquela coisa seca, sem graça, monótona? Não. Demonstre o melhor que tem em você. Coloque a tua alegria, coloque a tua disponibilidade, a tua atenção, a tua paciência naquele momento, para que você possa se conectar bem com as pessoas, interagir bem com elas. E aí, esse momento vai ser muito mais agradável do que se você estiver ali a pulso, parecendo um robô desconectado com as pessoas. Então, tem que ter empatia para se conectar com as pessoas e realizar muito bem as dinâmicas de grupo. E já que estamos falando em empatia, vou pedir para que você seja empático nesse momento, fazendo o quê? Curtindo esse vídeo. Já vai clicando aí no joinha, porque isso ajuda muito aqui na divulgação desse conteúdo para outras pessoas que podem se beneficiar. Então, curte aqui, seja empático comigo, que a gente prepara esse trabalho com muito carinho para vocês. Bom, a quarta dica para que você realize dinâmicas com muito sucesso é a criatividade. Criatividade é a bola da vez hoje. Se você quiser sair na frente como professor, você ter sucesso como influenciador de pessoas, é ser criativo. Como é que você pode ser criativo? Saindo do óbvio, saindo daquilo que você sempre fez, sempre fez as coisas da mesma maneira, faça as coisas de uma maneira diferente. Lá no planejamento, você já vai pensando estratégias, as ferramentas que você pode utilizar nas suas aulas, nos seus treinamentos, que vão impactar, que vão sair da rotina. De repente, sair da aula, sair da sala de aula, fazer a aula em um outro espaço, é você trazer um convidado, uma pessoa diferente para fazer alguma contribuição. Você nunca fez dinâmica de grupo, utilizar a dinâmica de grupo de forma inteligente, enfim. Inovar, fazer coisas diferentes, pensar fora da caixinha, para que as suas aulas, os seus treinamentos não sejam sempre o mesmo. sempre oferecendo do mesmo. Traga coisas novas, porque isso chama a atenção das pessoas e isso vai, com certeza, impactar muito positivamente. E aí, se você passa o ano todo com aquelas pessoas, você está utilizando dinâmica de grupo, digamos que você costuma utilizar a dinâmica de grupo no início da aula. No outro dia, você faz diferente, faz no final, faz no meio da programação, ou tem o dia que você não faz, né? Então, tudo de forma equilibrada e variando para que isso sempre seja uma novidade e as pessoas vão estar ali mais conectadas com você. E por fim, a quinta atitude para que você tenha sucesso na aplicação dinâmica de grupo é a objetividade. Não adianta ser prolixo demais, encher linguiça demais, fazer coisas extremamente extensas e cansativas, isso não vai adiantar. Tem dinâmicas que elas têm uma duração um pouco maior e essas dinâmicas com a duração maior, vamos dizer, de 30, 40 minutos, que essas dinâmicas sejam realizadas quando você tem muito tempo disponível com aquele grupo, você passar dias com eles e aquela dinâmica, ela vai ajudar muito para facilitar a aprendizagem do grupo. Aí sim. Agora, você tem um espaço curto, seja o mais objetivo possível, não enche a linguiça. Lá no momento da reflexão, né? Porque dinâmica de grupo, ela tem que ter uma reflexão no final para fazer as pessoas pensarem, debaterem, dialogarem sobre o que foi vivenciado, que seja algo objetivo. Você quer fazer alguma reflexão específica, não fale demais, não se estenda excessivamente, isso vai cansar as pessoas e também porque é um espaço que elas também têm que falar. E você vai equilibrando também para que elas também não tornem aquele momento extenso. Tem pessoas que falam um pouco além da conta. Então, você tem que ser ali com educação, com carinho, com amor. Você pede para as pessoas, elas serem objetivas na fala delas para que as coisas não se tornem cansativas. Então, a objetividade vai ajudar muito. Às vezes, o pouco é o que traz grandes resultados. Então, tem que ter esse equilíbrio aí para que você tenha muito sucesso. Muito bem, aplicando essas cinco atitudes que eu falei aqui para você, com certeza, vai melhorar muito a sua performance na hora de aplicar as dinâmicas de grupo. Agora, imagine a seguinte situação. Você tem aí um ano inteiro para realizar muitas aulas, para realizar muitos treinamentos. Talvez você pense, onde eu vou encontrar tanta dinâmica de grupo para utilizar de forma criativa ao longo do ano? Eu tenho uma solução para você. Um repertório completo de dinâmicas de grupo que vai te ajudar economizando o seu tempo na hora de pesquisar e te trazendo dinâmicas de grupo onde você vai ser objetivo na escolha. Você vai direto ao ponto, escolhendo a dinâmica certa para aquela temática que você vai trabalhar com a sua equipe. Então, eu tenho o e-book Quebrando o Gelo que foi feito especialmente para te ajudar a economizar tempo na pesquisa e para que você possa escolher as dinâmicas de grupo com mais objetividade. Então, tem um link aqui embaixo desse vídeo, vai aqui na descrição. Tem um link lá do e-book Quebrando o Gelo. você pode adquirir agora mesmo esse e-book. Além de trazer dezenas de dinâmicas de grupo divididas por temas, tem um bônus super especial de dinâmicas adaptadas para serem realizadas online. Olha só que presente. Fora isso, tem outros bônus também muito especiais que é o modelo de um roteiro de treinamento. Então, lembra que a gente falou aqui agora há pouco que é muito importante você planejar o seu roteiro com começo, meio e fim. Eu tenho lá um modelo para você onde você pode estruturar o seu cronograma, o seu roteiro de forma bem inteligente, realizar treinamentos com mais excelência. E tem também um outro bônus que são das perguntas poderosas, perguntas inteligentes que você pode realizar durante as suas dinâmicas de grupo. Então, clica no link aqui embaixo para que você possa adquirir esse e-book agora mesmo, uma grande oportunidade para você facilitar a sua vida como professor nesse ano utilizando dinâmicas de grupo. Tá certo? Bom, se você não curtiu, curte esse vídeo mais uma vez. eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram onde tem muito mais dicas especiais para você que é professor ou treinador e quer influenciar suas equipes também aqui embaixo desse vídeo que tem na descrição o meu Instagram para que você possa me seguir. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri